Salom, salom. O Reb diz, você ouve. Estamos hoje aqui no dia 26 do mês de abril do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 25 de Nissan, do ano 5782. Estamos com 232 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje, até o pôr do sol, estamos no décimo dia da contagem do Omer. O Reb diz, você ouve, ou toda situação e todo desafio da vida, há uma joia de sabedoria que ajudará você a compreender esse momento. Assim, você deverá aprender o que está acontecendo com a devida sabedoria e com o devido discernimento. Dessa forma, então, você terá diante de si, realmente, os ensinamentos do nosso Reb Menachem Mendel, não apenas para ser lido, ouvido ou coisa semelhante. Mas, acima de tudo, é para ser vivido. Então, o Reb diz, você ouve. Na realidade, a compreensão aqui, nesse sentido, é para você ouvir vivendo. Não apenas ouvir e sair pelo outro lado, mas ouvir, subir a mente onde temos a nossa consciência divina, para termos sabedoria, conhecimento, compreensão. Descer aos nossos corações, no sentido de controlar as nossas emoções, para que nós possamos viver os ensinamentos. Então, nosso Reb Menachem Mendel, o Tzadik, o justo da nossa geração, bem como também o líder da nossa geração, ele traz para nós, na aula de hoje, o seguinte ensinamento, consequências. Então, o Reb diz assim, O Baal Shentouvi, que é o fundador do racidismo, nos ensinou que o pecado em si é apenas a picada da cobra. O verdadeiro dano que vem é do veneno, que se espalha depois. Ou seja, o nosso Reb, em primeiro plano, ele está dizendo para nós o seguinte, o pecado é semelhante à picada da serpente. A picada da serpente, ela é perceptível. Então, ela dá aquela picada, a pessoa sente imediatamente a picada da serpente, a picada da cobra. Mas o verdadeiro dano não é a picada, mas é o veneno que é injetado. E dessa forma, então, o verdadeiro dano vem depois da picada. Quando o veneno, ele se espalha. Aí vem as consequências. Então, dentro desse escopo, o nosso Reb, o nosso professor, o nosso mestre, o Rabi Menachem Mendel, ele nos diz, o que vem depois é as palavras da serpente, que diz assim, seu tolo, desprezível, veja o que você fez. Este é o veneno da serpente. Quando o nosso Reb está dizendo que o pecado é como a picada da serpente, ou seja, no momento que a serpente pica, você sente a dor. O dano não é a picada da serpente, o dano é o veneno que se espalha depois. Então, o pecado é comparado a isto. Então, na prática, a pessoa peca, ela falha, ela erra. Não é o fim da vida. Não é a condenação sobre ela. O que acontece na sequência é exatamente o veneno da serpente que se espalha, ou seja, é de fato o sopro do anjo chamado Satã, que ele foi criado para ser apenas o adversário do ser humano. Ele foi criado para realmente ser isto, ser um opositor ao ser humano. Satã significa adversário. E não tem nada a ver com essas coisas que são faladas aí há alguns milênios, né? Aquele famoso satanás de rabo, chifre, vermelho, estridente, ou não, ou qualquer coisa semelhante a esta, mas o satanás que tanto fala por aí, etc e tal. Satã é um anjo. Esse anjo, ele foi criado e tem um nome, Satã, que significa adversário do ser humano. Ele foi criado para isso, para ser o nosso adversário. E é ele que faz espalhar o veneno. Então, quando você peca, quando você erra, não é o fim da vida, não é o fim do mundo. E Deus não está condenando você a qualquer coisa no subsolo do porão do esquinto dos infernos, como alguns dizem por aí. Você erra, você peca, porque você não é perfeito. Obviamente, isso não te dá a carta branca, ou verde, seja como for, para você pintar e bordar os sete, né? Todo dia, toda hora, qualquer hora, ao seu bel prazer. Obviamente que não. Mas quando se fala do pecado, está dizendo assim, nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. E nós precisamos compreender a nossa fraqueza. Essa que é a realidade. O que acontece no momento que nós pecamos, que nós erramos, etc. e tal, é aquele momento que realmente a nossa consciência, a consciência divina que é em nós, a nossa consciência divina, ela nos diz que nós erramos, que nós pecamos. Então, nesse momento, é o momento de você parar e refletir o que aconteceu. Para você fazer te chuvar, um retorno a Deus, para um sincero e genuíno arrependimento. E seguir em frente. E seguir em frente. Dentro desse aspecto, o que o nosso Lebre Menar Remedo nos alerta, é o veneno da serpente que se espalha. Então, quando você erra, normalmente, este anjo, o adversário, o satã, o adversário do ser humano, ele realmente faz expandir o seu veneno. Que é o quê? Que vem à sua mente. Onde você, entre aspas, ouve as palavras. Seu tomo desprezível. Veja o que você fez. Você é um emprestável. Você não vale pra nada. Você não presta pra nada. Aí, ó. Este é o veneno da serpente. Por isso, dentro desse mesmo escopo, os pais precisam tomar muito cuidado com as suas palavras que falam para os seus filhos. Porque você pode ser um emissário, um enviado de satã, para trazer a destruição para os seus filhos. Quantos pais que falam para os seus filhos coisas semelhantes a estas? Seu tolo desprezível. Veja o que você fez. Você não presta pra nada. Não sei por que você nasceu. Você está a serviço de satã. contra os teus próprios filhos. Trazendo uma palavra destrutiva para os seus filhos. E depois os seus filhos crescem e vira aí uma bagaça, um problema. Aí depois você pergunta, meu Deus, aonde que foi que eu errei? Nas suas palavras. Palavras pesadas. Palavras terríveis. Palavras de destruição. E Deus não fala isso pra nós. Quando nós erramos, quando nós pecamos. Deus sempre abre a porta exatamente da texuvá. Retornar a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E você tendo um verdadeiro e genuíno arrependimento, Deus perdoa os seus pecados e fala pra você, siga em frente. E você segue em frente. Em paz. Você segue em frente com a sua consciência tranquila. Por quê? Porque houve um sincero arrependimento. E Deus viu isso. E Ele deu o perdão. E Ele está dando o amparo legal pra você. Pra você continuar em frente. Então, por isso, com essas poucas palavras, quando se pronunciam, todos os portões do inferno se abrem. E aí, a vida da pessoa é, de fato, um verdadeiro inferno. Então, por isso, quando você errar, quando você pecar, não aceite estas palavras. Seu tolo desprezível. Veja o que você fez. Rejeite. Simplesmente diga, eu não aceito estas palavras. Eu me recuso a aceitar estas palavras. Deus é o meu socorro. E estas palavras e esta voz se apagarão. E você faz até chuvar, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E você segue em frente com as bênçãos de Deus. Não aceite você pronunciar estas palavras contra os teus filhos. Contra o teu próximo, contra aquelas pessoas que você ama e que são muito próximas a você. e às vezes acontece algum riboliço na vida de vocês e às vezes você acaba dizendo palavras semelhantes a estas e aí você está fazendo o que? Quando você pronuncia estas palavras, você está abrindo todos os portões do inferno, não somente para você, mas para aquelas pessoas a quem você está proferindo estas palavras destruidoras. Por isso, consequências é a aula de hoje, é a lição de hoje, é o aprendizado de hoje. Por isso, aprenda e rejeite estas palavras negativas e destruidoras e passe realmente a lançar palavras de bênçãos, de paz, palavras de luz, palavras que realmente tragam a presença divina tanto na sua vida como na vida dos seus filhos e dos seus queridos. Por isso, seja forte, seja luz, não aceite palavras destruidoras para a sua vida e nem aceite falar palavras destruidoras contra quem quer que seja. Seja luz, seja um porta-voz de Deus e não de Satã. Shalom, shalom. Até amanhã.